galera beleza bom hoje a gente vai fazer um vídeo sobre limpeza e hidratação de banco de couro então para fortalecer o canal deixe seu like deixe seu comentário se tiver alguma sugestão alguma dúvida ao longo desse vídeo e nós vamos estar aqui tirando todas as dúvidas e bora para o vídeo bom galera nós estamos aqui com o banco de anteiro motorista você vê que ele está bem gordurado ele não está muito sujo tá galera mas vai dar para fazer uma demonstração legal mas está bem gordurado você vê que essa console central que nós colocamos ele está bem fosco a gente colocou tem pouco tempo se você ainda não viu o vídeo como instalamos vou deixar o link na descrição estamos aqui com hidrata couro tá pessoal que a gente usa bastante hoje a novidade que é o de couro tá pessoal o de couro é um produto que se usa para higienizar o couro e é o que faz a limpeza antes de usar o hidrata couro ambos da Avonis produtos muito bons tá o paninho de microfibra limpinho nós vamos fazer aqui um primeiro jeito que o jeito que eu costumo fazer mais que é pegar um pouco do produto mesmo a gente vai pegar um pouco aqui do e de couro espalhar no pano de microfibra certo e nós vamos passar no banco aqui tá pessoal então o paninho dobrado aqui para um pouco do produto e já vai aplicar direto e fazer aqui o processo de limpeza aqui de estar esfregando aqui fazendo né leves com essas passadas esfregando entendeu não muito forte também mas também não muito fraco e a medida que já passando que vai você vai ver que vai saindo aqui o engordurado aqui né por conta do suor né esse banco aqui não é um couro perfurado certo pessoal então vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar né muito maçante aqui mas vai passar aqui no desse banco do motorista todo a gente vai mostrar para vocês a certeza que o resultado certo passamos aqui no assento vão passar aqui no encosto é um produto muito bom pessoal é um pouco que está pensando agora pela primeira vez já usei outros produtos são esse um produto que é o da bonix né já usei de outras marcas então tudo muito bom vamos aqui fazer um enxágue agora aqui do pão de microfibra pessoal esse aqui é mais que o banco esteja não esteja muito sujo né tem sujeira então a gente vai enxaguando aqui já vai vendo aqui as impurezas a sujeira saindo aqui do pão de microfibra tá pessoal o pão de microfibra ajuda muito na limpeza pessoal porque é um pão que não precisa ficar esfregando então a gente vai fazer o primeiro enxágue aqui e eu vou mostrar para vocês aqui agora a cor da água e eu vou fazer agora para vocês o segundo enxágue vocês vão ver que o pano vai sair limpo pessoal tá então o pão de microfibra ele tem muita essa vantagem no uso tá é o pano que é fácil que você enxáguei saia a sujeira toda você não tem que ficar esfregando então sei o pão limpo então vamos aqui para o banco de trás e a segunda forma de fazer pessoal com o mesmo produto aqui é usar um esborrifador tá pessoal tá aqui o esborrifador a gente vai colocar um pouquinho de cor dentro do esborrifador vamos aqui um pincel né a a embalagem o fabricante que dá avonics recomenda que a gente usa que uma brocha né mas isso aí forma de brocha mas eu não tenho aqui vou usar um pincel normal mesmo então a ideia que eles falam é o seguinte eu uso esborrifador esborrifador esborrifar né a gente vai estar esfregando com o pincel aqui e a ideia esperar aí por mais ou menos uns 30 segundos e depois passar um pano de microfibra úmido tirando o excesso do produto e esfregando ali levemente certo pessoal então a gente vai tá fazendo esse procedimento aqui agora mesmo tá esborrifando aqui né a gente tá fazendo um lado do banco pessoal tem que mostrar para vocês para você o seu lado do banco já higienizado e o outro lado ainda sujo não esfregado aqui só sei que ele gera uma leve espuma tá pessoal não espumadinha de leve certo cada sujeira também né então esperar os 30 segundos esperamos 30 segundos certo vamos tirar o excesso aqui com pano pano úmido de microfibra nós vocês acabamos de lavar certo pessoal vamos passar aqui vou mostrar para vocês agora o resultado como é que ficou aqui pessoal vai ficar limpinho aceleradinha no vídeo esfregando encosto e tá aqui o resultado pessoal então tá aqui o banco agora o botar um tom fosso né porque foi mim o chá hidratante suor e sujeira já tá no tônio de cor de braço vocês podem observar e aqui também fizemos a limpeza aqui do meio você vê a diferença da onde nós limpamos é onde ainda nós não limpamos a diferença nítida tá pessoal né sujeira e tudo mais aqui pessoal agora a gente vai usar aqui o hidrata cor né vai hidratar o banco então esponjinha aqui é que nunca foi usada vamos esfregar a ideia pessoal e deve na medida que você foi esfregando hidratante você foi passando hidratante do banco a esponja tem que permanecer limpa se a esponja não permanecer limpa é porque eu tô processo de limpeza não foi bem feito tá pessoal que esse processo de passar de couro esfregar limpar esperar os cintas segundos esse processo tem que repetir ele pessoal até o pano sair limpo nos enxágue está então a bucha teoricamente não tá limpa quem está esfregando a bucha tá limpinha porque porque só no enxágue o banco já saiu com a sujeira porque esse banco ele não tá muito sujo então você observa que ele já começa a dar um brilho beleza tem um brilhozinho aqui não é aquele brilho muito intenso é um brilho mais fosqueado que a ideia do que a gente gosta mais a gente gosta aquele brilho bem brilhoso não tô mais engordurado eu não gosto muito desse brilho eu gosto dele mais fosco dá um aspecto mais de limpeza no banco certo pessoal então espalhamos aqui e nós vamos mostrar para vocês aqui não só o banco do motorista mas vamos mostrar todos os bancos vão dar aqui também uma segunda de mão do hidratante geralmente é duas de mãozinha no máximo três tá pessoal quando você precisa fazer várias passadas de pano de mão inchado depois de cor ele fica muito seco então como aqui só foi uma e uma já foi suficiente para limpar o couro tô aqui duas de mãozinha do hidrata cor tá ótimo beleza pessoal então tá aqui o resultado certo os bancos agora você vê que agora os bancos estão iguais na primeira passada que eu mostrei você ver que o banco tá sujo outro limpo agora tá os dois limpo você vê que agora também passei hidratante aqui no encosto de braço central aqui certo tá hidratadinho também junto com o banco beleza claro pessoal o couro do encosto tá mais novo certo mas você vê que já tá bem próximo né porque ambos estão limpos tá aí o couro do volante aqui a parte de trás também toda feita agora certo é um couro pessoal que tem oito vai fazer oito anos de uso tá pessoal esse ano ou não couro novo mas um couro conservado beleza pessoal então tá aqui o banco passageiro já no outro ângulo aqui limpinho beleza a parte de trás agora já fazer uma uma espiral os bancos aliás os carpetes aqui vamos lá por fora e é isso aí fica essa dica pessoal bom e barato tá pessoal e de cor na parte 22 reais hidrata cor na parte 45 beleza então deixa o like qualquer dúvida manda uns comentários aí que a gente responde até o próximo vídeo um abraço e aí